Paixão Paixão se passa, mas marcas de amor não saem do coração Por mais tenha luxo e riqueza, me bate a tristeza, pego o violão Pra dedilhar canções cantar, pra consolar meu coração Pra dedilhar canções cantar, pra consolar meu coração Gosto de olhar pro infinito, cavalo bonito, São Jorge, flechão da boca do dragão Gosto de um campo florido, lindo paraíso, luar e um violão Pra dedilhar canções cantar, pra consolar meu coração Pra dedilhar canções cantar, pra consolar meu coração Paixão se passa, mas marcas de amor não saem do coração Por mais tenha luxo e riqueza, me bate a tristeza, pego o violão Pra dedilhar canções cantar, pra consolar meu coração Pra dedilhar canções cantar, pra consolar meu coração Pra dedilhar canções cantar, pra consolar meu coração Gosto de olhar pro infinito, cavalo bonito, São Jorge, flechão da boca do dragão Gosto de olhar pro infinito, cavalo bonito, pra dedilhar canções cantar, pra consolar meu coração Pra dedilhar canções cantar, pra consolar meu coração Paixão se passa, mas marcas de amor não saem do coração Por mais que tenha luxo e riqueza, me bate a tristeza, pego o violão Pra dedilhar, canções cantar, pra consolar meu coração Pra dedilhar, canções cantar, pra consolar meu coração Pra dedilhar, canções cantar, pra consolar meu coração Paixão se passa, mas marcas de amor não saem do coração Pra dedilhar, canções cantar, pra consolar meu coração Pra dedilhar, canções cantar, pra consolar meu coração Pra dedilhar, canções cantam do coração